Lá, 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 lá Sem bênçãos, sem encanto Sem ter mais o que cantar Eu não sei onde vou parar Já nem sinto mais vontade de viver Faça a esperança da vida melhorar Quando acordei e que o tempo passou E que eu vivi de ilusão Surgiria a esperança de melhorar Quero uma nova terra pra eu ficar Vem, meu amado, comigo morar Vamos, companheiro, viver nosso amor Vamos fazer nosso mito de paz E esquecer o que passou Lá onde a terra é boa eu vou morar Surgir a esperança de melhorar Lá onde a terra é boa eu vou morar Lá onde a terra é boa eu vou morar Lá onde a terra é boa eu vou morar